Música Programa Escola do Legislativo Música Bom dia, vocês receberam de forma impressa A mesma apresentação que parcialmente eu utilizarei aqui Para alguns, a apresentação não é novidade Mas a abordagem que eu farei hoje, ela é um pouco diferente Por isso que eu não vou ficar muito preso à apresentação, não Nós vamos interagir um pouco mais hoje E o meu foco é exatamente o título da proposta, do tema Que é a questão da representação política A importância dos mandatos Então eu vou dialogar um pouco com vocês Principalmente aí com... Estou vendo que tem estudantes Então eu vou começar perguntando a vocês o seguinte O que significa a palavra representação? Que significados ela tem? Não é um só, é mais de um O que é representação? O que você acha que é representação? Perguntando para você aqui Isso, como é que está o nome? Como? Levi Levi, o que você entende por representação? Bom, acredito representar alguma coisa Nesse caso, representar uma comunidade, uma sociedade Representar um mandato, uma vida pública Veja Alguém mais aqui Posso perguntar para você aqui Como é teu nome? Espera um pouquinho que vai falar, acho que no microfone ali Um minutinho só, espera aí O Levi apontou já para representação No sentido do tema dessa aula Mas o que quer dizer representação? Como é teu nome? Reginaldo Reginaldo, o que você entende por representação? Assim como o colega mencionou Representar é você estar à frente É ser representante de alguém No caso aqui da casa As pessoas, os vereadores São representantes da sociedade Alguém Alguém entende representação de outra forma Que não é essa da representação política? Será que o termo comporta Comporta uma outra Impressa aqui Isso Aqui, por favor Vamos ver aqui Para poder interagir A gente Partir da definição etimológica De representação Somado ao que eles falaram Eu adiciono que a representação Tem muito de responsabilidade De responder por Por Bom, então tá Então nós vamos partir Dessa ideia de responder por E De representar para Se eu Chegasse aqui E dividisse Esse grupo de pessoas Pela etnia Alguns vão falar em cor da pele Não são a mesma coisa Mas Vamos lá Eu vou usar uma palavra que inclusive é muito problemática E eu não trabalho com ela Mas se eu dividisse as pessoas aqui por raça Eu teria um grupo De negros Um grupo de pardos Um grupo de brancos Eventualmente Daquilo que na minha época de escola se chamava os amarelos Não tem ninguém amarelo Mas era assim que os orientais em geral eram chamados E até de indígenas Eu sou descendente de índio E eu dissesse assim Bom Num conjunto, sei lá De 40 pessoas Quantos Neste espaço Representam Os negros Os brancos Entre aspas Os amarelos Os indígenas Então Uma primeira noção Demográfica Ou sociológica De representação É essa De um segmento Ser expressivo Ser expressivo Ser representativo De algo Do que eu estou dizendo? Se nós pegarmos a população brasileira Ela tem um percentual De indivíduos Negros Negros Pardos Brancos E uma sala Pode ou não Reproduzir No micro Universo Da sala Os segmentos Que existem Na sociedade X No caso brasileira Então a primeira noção De representação É uma noção social Histórico Social Há Uma segunda noção A noção jurídica Vamos dizer que o Eduardo aqui Seja um advogado E Eu precise Como cidadão Me defender Numa ação jurídica Eu passo pra ele Uma Procuração Ele é meu procurador oficial Ele é meu representante Junto às esferas Do poder judiciário Então nós já temos aqui Duas Definições de representação Na primeira Não está presente O que você disse Os grupos Num universo mais restrito Não tem que necessariamente Responder Pelos seus iguais Aqui não Aqui ele já tem que responder Ele não pode Em juízo Me representar A revelia Contrário daquilo Que eu Tenho a expectativa Ao constituí-lo Como meu representante legal Não pode Ok Mas agora vem A definição mais precisa De representação No plano Político Mas aqui Cabe uma outra questão De onde vem a palavra Política Ela não é uma palavra Moderna 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 No sentido Do Do século XV Século XVI Da nossa era Chamada era cristã Depois de Cristo Não A palavra política É uma ideia É um conceito Antigo Não porque atrasado Porque está fora de uso No sentido rigoroso De que a palavra política Nos vem Do mundo Da antiguidade clássica Grécia E Roma Antes de Cristo A palavra política Ela deriva Da palavra grega Polis Os gregos inventaram Um arranjo Político Espacial Histórico Geográfico Chamado Cidade Estado E A polis Cidade Estado Era o espaço Em que se administrava Uma determinada Ordem Fazer política Em Atenas Correspondia A deliberar Sobre os rumos Da polis Essa definição Clássica Grega Da palavra política Não Não nos serve Totalmente Mas ela é uma referência Por que que não nos serve Totalmente Porque a população De Atenas Tinha Para cada Dez Onze Doze Pessoas De Atenas Apenas Uma Que tinha a prerrogativa De decidir Dos rumos Dos rumos Da polis Os estrangeiros Os escravos As mulheres As crianças Os jovens Sobrou Uma minoria Ínfima Então A ideia De política Apenas Remotamente É Utilizável Nos nossos dias Tendo por referência A política Em Atenas Há uma outra noção Diretamente Vinculada A questão Da representação Política Do que que eu estou falando? Em Atenas Foram criadas Instituições Políticas Em Atenas Havia Órgãos Políticos Mas havia Uma participação Sem A mediação Do representante Havia Instituições Mas entre O grupo Restrito De indivíduos Que podiam Participar Das decisões Da vida Da polis Podiam fazer Política E essas Instituições Havia espaço Para aquilo Que nós chamamos De participação Política Direta Vamos dar Vamos dar Um grande salto Vamos deixar A Grécia Lá Na antiguidade E vamos dar Um grande salto Para o século XVII Na Inglaterra Um dos autores Que fundaram Uma forma De pensar O mundo Chamada Liberalismo Chamado John Locke O John Locke Era Um filho Da grande Burguesia Inglesa E como tal Ali pelo final Do século XVII Mais precisamente 1688 1689 O John Locke Era No plano Teórico A expressão Mais acabada Do projeto Político De sua classe A grande Burguesia A Inglaterra Já havia Vivido Em 1640 Um processo De crítica Teórica E prática Histórica E política Ao Regime Vigente Ao regime Da aristocracia Inglesa Do monarca Foi a famosa Revolução Puritana De Cromwell Há um filme Há vários filmes Sobre Cromwell Há um mais recente Se chama Morte ao Rei É interessante Assistir esse filme Essa revolução Puritana De 1640 Antecedeu Com várias Diferenças Aquela A qual Eu estou Me referindo Citando John Locke Que foi A revolução Do final Do século XVII A revolução Chamada Gloriosa Gloriosa Eu não vou Aqui fazê-los Viajar Por muitos Detalhes Históricos Mas É importante Essa referência Na revolução Gloriosa Não é A de Cromwell De 1640 É a de 1688 Em 1889 A grande burguesia Conseguiu Afirmar O seu projeto Político Com um arranjo Diferente Do que Cem anos Depois Ocorreria Na França Como é que Se chama O regime Político Sistema Político Na Inglaterra Monarquia O que Constitucional Por que A monarquia Era uma instituição Política Claramente Vinculada A aristocracia Aos senhores Feudais Mas na Inglaterra Diferentemente Do que Se daria Cem anos Depois Na França O que aconteceu Cem anos Depois Na França A monarquia Foi Decapitada Na França Não se Preservou A monarquia Se instituiu Uma República E a monarquia Foi Decapitada Também pudera Maria Antonieta Quando Disseram A ela As portas Da queda Da Bastilha Olha O povo Não tem Pão Para comer O distanciamento Entre o poder Político Francês E a realidade Social Era tão Grande Que Maria Antonieta Falou Mas se eles Não tem Pão Tem Brioche A eles Acomodei em Brioche Isso me faz Lembrar Um bispo Lá da cidade Já falecido De onde eu venho Jundiaí E certa vez Passeando Com o seu Santana Na época O Santana Era O top Passando Ao lado De uma favela Fez o seguinte Comentário Eu estava Dentro Do carro Nossa Eles não Têm Quintal O nível De alienação De distanciamento Da realidade Do povo Faz com que Às vezes As instituições Políticas Percam Toda A noção Sobre a Realidade E percam Inclusive A legitimidade É preciso Prestar atenção Nós vivemos Tempos Em que Isso Está Posto Mas vamos Voltar A França Deixar O bispo A favela E vamos Voltar Também A Inglaterra O John Locke Expressando O ponto De vista Claramente Da grande Burguesia Inglesa Formulou Uma Justificativa Posterior Ao processo Histórico Que já havia Ocorrido Do que Eu estou Falando A grande Burguesia Inglesa Liderou Uma mudança Histórico Político Social Muito Importante Ela Enquadrou A monarquia Nos limites De uma Constituição O rei Não poderia Mais Fazer Tudo Que Viesse Lhe Viesse A telha Não poderia Como é Que John Locke Como é Que a grande Burguesia Realizou Isso A monarquia Não foi Destituída Ela continuou A existir O chefe De estado Na inglaterra Até hoje É a rainha Ou o rei Dependendo da circunstância Da inglaterra Mas como é Que o ditado Popular Se refere A rainha Da inglaterra Quando alguém Quer dizer Que tal Pessoa Acha que Manda Mas não Manda Como é Que nos Referimos A ela É uma Rainha Da inglaterra Por que? Porque a rainha A monarquia Na inglaterra Representa O estado Mas não Governa Não Governa Quem governa É alguém Designado Por uma outra Instituição Política Chamada Parlamento O parlamento Em sentido Moderno E contemporâneo É a instituição Política Que Em tese Detém O poder No caso Da Inglaterra E em outros Países O parlamento É aquela instituição Parlar Em italiano Parler Em francês É o que? Falar Diria Titi Esse filósofo Corintiano Contemporâneo Fala muito Parlar Ou parler Falar O parlamento É a instituição Política Do debate Do debate Prometo Não cansá-los Muito mais Com resgates Históricos Mas não existe Política Fora da história Sinto muito Exatamente Porque Desconhecemos A história É que Por vezes Não entendemos De onde as coisas Vêm Como é que Elas se configuraram Por que Que há determinações De um jeito E não de outro Isso aqui Já é um estímulo Para O estudo Detalhado Da história Então lá Na Inglaterra A monarquia Foi preservada Mas dentro Dos limites Estabelecidos No âmbito Do parlamento Expresso Limites Expressos Em termos De uma Constituição Então Nós somos De certa forma Herdeiros De uma tradição Que nasce Com os clássicos Do liberalismo Vamos dar o salto Para a França É o último aspecto Mais Detidamente Histórico Que eu desenvolvo Para entrarmos No tema Propriamente Dito Nós vamos Para a França E nós vamos Encontrar o que? O Na Antessala Nos anos Que antecederam A revolução Francesa O pensador Que maior Influência Exerceu Em termos De concepção De mundo Para a maioria Da população Francesa Foi um Suíço Chamado Jean-Jacques Rousseau Um Iluminista E o Rousseau Ah, tem um detalhe Porque o John Locke Foi o primeiro Cara Na Inglaterra A falar Numa Divisão Dos poderes Executivo Legislativo E Judiciário Esse Tema Da divisão Dos poderes Foi depois Retomado Por Montesquieu E Deu isso Origem ao que Nós hoje Conhecemos como Teoria da divisão Dos poderes Exatamente Executivo Legislativo E Judiciário O Rousseau Na França No século XVIII Ele era Um crítico Profundo Intransigente De duas Características Do pensamento Político Burguês Embora ele Fosse um Pequeno Burguês Do ponto De vista Inclusive Econômico Social Ele tem um Texto que Se chama Discurso Sobre a Origem Da desigualdade Entre os Homens Que ele Dá um No cravo O outro Na ferradura Ele diz assim Quando que surgiu A desigualdade Entre os homens Quando alguém Disse Isso aqui É meu Cercou E houve Tolos Suficientes E Suficientemente Tolos Para Acreditarem Surgiu A desigualdade Olha só O Rousseau Aponta Para a Propriedade Como A origem Da desigualdade Entre os homens Isso é O oposto O antagônico Ao pensamento Burguês Mas na verdade Rousseau Sonhava com Uma sociedade De pequenos Proprietários Então O Rousseau Era um Pequeno Burguês Como Pequeno Burguês Ele Esboçou Uma crítica Ao fundamento Da sociedade Burguesa A propriedade Privada Dos meios De produção Ele não usava Essa expressão Dos meios De produção Isso foi Posteriormente Utilizado por autores No século XIX Como Marx Como Louis Blanc Mas ao mesmo tempo Em que ele Fazia uma crítica Ao fundamento Burguês Ao fundamento Econômico Da desigualdade Na sociedade Burguesa O Rousseau Era profundamente Sonhador Com uma sociedade De pequenos Proprietários É o sonho Da classe média De todos os tempos E no plano Político O Rousseau Tinha duas Críticas Ao pensamento Burguês Que vigorava Primeira Crítica Ele Criticava A divisão Dos poderes Porque ele dizia Que a soberania O efetivo Poder Sobre o qual Não se coloca Nenhum outro É isso que quer dizer Soberania O efetivo poder Pensa Pensa Numa instituição Política Que seja A assembleia De todos Aqui o Rousseau Está pensando Numa democracia Direta A lá Atenas Atenas Com uma brutal Diferença Rousseau Não vai aceitar Que apenas Os proprietários De alguma coisa Sejam considerados Cidadãos Cidadãos É o povo Todo Então Rousseau Pensa Na forma De democracia Dos gregos Direta Mas Com outro Conteúdo A base Da democracia Segundo Rousseau Não seria O fato De ser Proprietário A base Da democracia Seria A condição De fazer parte Do povo Quem era O povo Para Rousseau O povo Para Rousseau Era A França Naquela época No chamado Antigo Regime Estava Dividido Em três Camadas Três Extratos Que Se chamavam Três Estados Estados Aqui Não é Poder Político Sobre isso Eu vou falar Daqui a pouco Estado No regime Francês Era sinônimo De Segmento Da sociedade O primeiro Estado Era Constituído Pelo Pelo Clero Era Os senhores Feudais Religiosos O Clero O segundo Estado Era Constituído Pela Nobreza Os senhores Feudais Não Religiosos Seculares Clero E nobreza Formavam A chamada Aristocracia Que que é Aristocracia? Governo Dos melhores Do topo Dos bacanas E depois Vinha o terceiro Estado Quem era O terceiro Estado? Ah 95% 98% Da população Francesa Do ponto de vista De classe Social De fração De classe No terceiro Estado Francês Estavam O campesinato Proprietário De pequenas Porções De terra A grande Burguesia A média Burguesia A pequena Burguesia O proletariado Urbano Que já Começava A se Constituir Inclusive Um segmento Social Que designamos Por uma palavra Que vem do alemão Lumpen Lumpen Proletariado Lumpen Alemão Quer dizer Farrapo Trapo Os descamisados Então vejam O chamado Terceiro Estado Na França Era a imensa Maioria Da população Francesa Juntava tudo isso Que eu estou dizendo Daqui A França Viveu uma crise Econômica Brutal Que obrigou A convocação Da Assembleia Geral Dos Estados Franceses O que era Assembleia Geral Dos Estados Franceses? Representantes Dos três Estados Se reuniriam Numa Assembleia Para discutir Questões Da vida Política Econômica Social E aí Senhoras e senhores O número De representantes De cada Estado Produzia um Resultado Político Da seguinte Da seguinte Forma Eu não tenho Aqui A dimensão Quantitativa Precisa Mas conceitualmente Não é difícil De entender O primeiro Estado O segundo Estado Eram Constituídos Por uma Ínfima Minoria Do povo Francês Mas os seus Representantes Tinham Juntos Mais Peso Do que os Representantes Do chamado Terceiro Estado Então é como se 95% da população Fossem representados por 10 Representantes E os 5% Fossem representados por 11 ou 12 representantes Nós tínhamos uma profunda Distorção A maioria Social Não era uma maioria qualquer Uma ampla maioria Estava Sub Representada E a minoria Estava Sobre Representada O Rousseau Que não viveu Esse desfecho Mas as regras Da Assembleia Geral Dos Estados Ele conhecia Rousseau morreu 11 anos 1778 A chamada Queda Da Bastilha Bastilha Como vocês sabem Era A prisão Dos presos Políticos Do antigo regime Derrubar A Bastilha Era derrubar A instituição Que expressava O poder Do antigo regime Em termos Repressivos Rousseau Rousseau Morreu 11 anos Antes Da queda Da Bastilha Mas o Rousseau Criticava Por essas razões históricas Que eu rapidamente Resgatei Trouxe ao debate Rousseau Rousseau Representava Ele expressava A crítica A divisão Dos poderes Mas ele também Era um crítico Ácido Ao que nos interessa Mais de perto Para o tema de hoje Ele era um crítico Ácido A representação Política Ele criticava A democracia Representativa Não apenas Por conta De como eram Estruturadas As representações Dos três estados Na França Mas ele era crítico Inclusive Ao conceito A noção De representação Política Por quê? Porque ele dizia A soberania Do povo Não apenas É indivisível Como É inalienável Rousseau Sustentava A ideia De que Aquele poder Político Soberano A Assembleia Geral Do povo Não poderia Transferir A qualquer um A prerrogativa A capacidade A competência De decidir As coisas Então você se lembra Do exemplo Que eu dei aqui Sobre representação Política Eu transfiro A um advogado A prerrogativa De me representar Junto ao judiciário No plano político Rousseau Não aceitava isso Por que ele não aceitava isso Por que O povo É soberano Ele não pode Delegar A um grupo De cidadãos Uma competência Que é de todos Decidir Então Rousseau Não aceitava A ideia De representação Política Mas ao final Da sua Principal obra Política Do contrato Social O Rousseau Abre um parênteses Para falar uma coisa Muito importante Ah, tudo bem Eu até agora Falei isso Falei aquilo Mas eu reconheço Que uma democracia Do tipo Que eu defendo Pode se dar Apenas Em estados Estado no sentido De poder político Com até no máximo 100 mil Habitantes Opa O próprio Rousseau Traz A luz do dia Na sua argumentação Um problema Operacional Para aquilo Que nós chamamos De democracia Direta Como é que nós vamos Reunir na praça Pública Um milhão Dez milhões Cem milhões Cento e vinte milhões Cento e cinquenta milhões De indivíduos Não há praça Que comporte isso É claro Que a democracia Representativa Que nós conhecemos Não se constituiu Por causa De um problema técnico Operacional Não Então aí Eu preciso voltar Ao pano de fundo histórico Do século XIX Quero saber o seguinte Está tudo tranquilo Até agora A comunicação está Não estou falando De qualidade de som Não Estou dizendo De interação Aqui Está tudo em ordem Alguém quer fazer Alguma pergunta Eu falei que eu não ia Ficar preso hoje A apresentação Não vou mesmo Vocês tem um grande Roteiro aí Mas eu vou navegar Por todos esses temas Fazendo uma abordagem Diferente De outros momentos Então está bom Então está tudo tranquilo A culpa também Se não estiver De vocês Que concordar É assim que funciona No parlamento Não há vácuo No poder Muitas coisas São aprovadas São legitimadas Porque por vezes Segmentos Se omitem Então eu estou fazendo Uma pergunta aqui Se alguém está insatisfeito Se calou Vale O ditado Lá da época Do bispo de Juniaí Roma locuta Causa finita Roma falou Boca fechada Fim de conversa Nós usávamos na época Uma releitura Do ditado Nós falávamos Roma locuta Nós não escuta São duas posições Políticas A da obediência Serviu Roma locuta Causa finita E a da sadia Rebeldia Roma locuta É uma banana Para Roma Nós não escuta Tirando o erro De português aqui Que deliberadamente Eu sublinhei É uma frase Politicamente Consistente O próprio John Locke Defendia o direito Dos cidadãos A rebelião É claro Que cidadão Para Locke Era o proprietário Mas esse é um outro Debate Que a gente pode fazer Se depois Alguém fizer Pergunta nessa direção Então vamos voltar Aqui para o século XIX O Rousseau Já havia feito Uma crítica A democracia Representativa No século XVIII E essa crítica Se mostrou Muito pertinente Porque em termos reais Histórica E politicamente Falando Em que que se converteu A democracia Representativa Burguesa Porque é dela Que nós estamos falando É nela Que nós nos inserimos Ainda Guardadas Importantes Diferenças A democracia Representativa No século XIX Era uma Continuava a ser Uma democracia Representativa Da minoria As revoluções Burguesas Não substituíram A desigualdade Feudal Por uma igualdade Efetiva Não Até porque Igualdade efetiva Você não constitui Se não enfrentar As desigualdades Sócio-econômicas O Rousseau Dizia isso Não é possível Uma efetiva Democracia Numa sociedade Com profundas Desigualdades Entre os homens O Rousseau Por isso que o Rousseau Exerceu Uma grande Influência Nos socialistas Nos anarquistas Do século XIX Nos anarquistas Menos Porque o anarquismo É uma concepção Política Que nega A necessidade De toda e qualquer Forma estruturada De autoridade É isso que quer dizer Anarquismo Anarquismo não quer dizer Bagunça não O Arnaldo Jabura Que gosta de usar A expressão Anarquismo Como sinônimo De bagunça Mas não é isso O anarquismo É uma concepção Política Que põe em questão Que questiona Toda e qualquer Forma de autoridade É uma concepção Política Os anarquistas Dialogam Com o pensamento De Rousseau No sentido Do fundamento Da desigualdade Entre os homens Mas Na Europa No século XIX Além dos anarquistas Era muito importante A influência De toda uma tradição Que nós chamamos De autores Socialistas Alguns inclusive Realizaram Experiências Do que nós Chamaríamos hoje De comunidades Alternativas Falanspérios Como Saint-Simon Fourier Robert Orwell Vários autores Expressavam Uma indignação Quanto a ordem Burguesa Propondo Caminhos Alternativos Propondo Inclusive Conscientização Do caráter Iníquo Injusto Daquela ordem Se vocês quiserem Uma grande obra Grande obra Literária E posteriormente Cinematográfica Sobre o impacto Que aquela sociedade Francesa Produzia Em gente De grande Envergadura Mesmo que burguesa Leiam O romance Os Miseráveis De Vitor Hugo Ou assistam Existem duas Ou três Gravações Já Os Miseráveis Uma recente Na forma de musical Eu prefiro Uma anterior Em que Agora me foge o nome Do protagonista Principal Mas do ator Principal Mas enfim Os Miseráveis Uma obra clássica De Vitor Hugo E que revela Como um autor Que era burguês Vitor Hugo Ficava Muito impressionado Com o que a sociedade Burguesa Havia produzido De desigualdade De brutal Desigualdade A minha avó Que era Filha de índio Se chamava Eponina E é um nome Comum na França Do século XIX Eponine E é o nome De um personagem Do romance Os Miseráveis Minha avó Não sabia disso não E muito menos Quem deu o nome a ela E o nome também Não é bonito Mas enfim São marcas Autobiográficas Dessa discussão aqui Muito bem No século XIX Essa democracia Parlamentar Essa democracia Representativa Era vetada Era proibida Para a grande maioria Da sociedade Da sociedade Quem é que podia votar E ser votado Quem fosse proprietário De alguma coisa Aí eu tenho que voltar O Locke O Locke tem uma teoria Da propriedade Ele diz Todos somos proprietários Ao menos Ao menos De uma propriedade Fundamental O próprio Corpo Todos somos donos Do nosso corpo Atenção gente Falar isso No século XVII Na Inglaterra Aristocrática Era revolucionário Porque o camponês E o servo Não Não havia o direito De ir e vir Foi o pensamento liberal Que instituiu Essa figura Inclusive conhecida No plano jurídico Como Habeas Corpus Habeas É em latim O tempo O verbo Do tempo Imperativo Que tu tenhas Habeas Corpus Que tu tenhas O teu corpo Foi o pensamento liberal Que instituiu Essa figura Social E por isso Jurídica Do direito De ir e vir O habeas corpus É um instituto jurídico Que diante De uma eventual Arbitrariedade Do juiz Do delegado O advogado De uma pessoa Recorre Para que a pessoa Retome o direito Sobre o seu Corpo Ir e Vir Então Quando John Locke No século 17 Dizia Cada um É proprietário Do próprio corpo Para nós Isso Soa De uma forma Diferente Do que soou A época dele Dizer que cada um Era dono Do próprio nariz Era profundamente Crítico Diante da ordem Então vigente Só que tinha um problema Que era o limite Da consciência burguesa O John Locke Após ter dito Que cada um É proprietário Do próprio corpo Acrescenta Os mais Competentes Agregam A essa propriedade Fundamental Outras propriedades Então Aí ele deriva A concepção De democracia Burguesa Representativa Como todos Somos Proprietários De uma forma Pelo menos De propriedade O próprio corpo Todos Somos Cidadãos Atenção Para isso Vejam Como isso É atual Muitos Ainda Vinculam Ou gostariam De vincular O direito De participação Política Apenas Aos mais Aquinhoados Aos de maiores Posses Essa era a concepção De democracia Representativa Vigente No século XIX Todos Eram cidadãos Mas os cidadãos Se dividiam Em dois grupos Os ativos E os passivos Os cidadãos Ativos Eram aqueles Que pela condição De propriedade E renda Da terra Poderiam votar E ser votados Os outros Eram cidadãos Porque afinal de contas Eram proprietários De uma forma De propriedade O próprio corpo Mas não podiam votar E não podiam ser votados Era uma democracia Representativa Estritamente Destinada Ao universo De proprietários E agora Já não era mais No século XIX Proprietários De escravos Pelo menos Lá na França E na Inglaterra Esses caras Tinham seus prepostos Nas colônias Proprietários De escravos Na colônia Bom Mas o século XIX Corresponde A chegada Na cena Política De uma nova classe De que classe Eu estou falando Quem que arrisca Quem é que chega Na cena Política No século XIX Eduardo Não A burguesia Ela já vinha Ela já vinha Se constituindo Desde o século XVIII XVII Quem é que emerge Na cena Política No século XIX O proletariado Gente Eu bati aqui no microfone Aqui Legal Estava um pouco alto demais O proletariado Quem é esse proletariado? É um conjunto De homens e mulheres Profundamente machista É bom que se diga isso Não só porque a professora Jane está aqui Mas porque é uma verdade histórica E aqui Eu recomendo um livro E o filme de mesmo nome O livro de Emile Zola Germinal Esse filme é Magnífico Equivalente aos miseráveis Filme e livro Germinal Germinal se refere A situação da Inglaterra Da França Em meados do século XIX Acho que já havia ocorrido o golpe De Luiz Bonaparte Se eu não me engano Mostra As lutas O cotidiano O ambiente de moradia Ou de confinamento Da classe operária Na França No século XIX E pra terminar E pra terminar a trilogia Os miseráveis Germinal Eu recomendo O terceiro Não é uma trilogia É uma trilogia montada Por nós que trabalhamos na área Que é Dance Um Grito por Justiça Dance escreve D-A-E-N-S Dance D-A-E-N-S Um Grito por Justiça Que é um filme sobre A situação da classe operária Na Bélgica Eu pra falar a verdade Não sei se na época Já existia O estado belga Tal como nós conhecemos Mas é na região Que nós chamamos de Bélgica A história de um Padre católico Que pensa em mudar o mundo Num primeiro momento Convertendo o coração Dos burgueses Mostrando que eles Produzem injustiças Depois ele Se aproximando Do movimento operário Decide ter uma atuação Mais direta E ele Ele concorre A cadeira Num Parlamento Sáculo XIX Portanto Corresponde A chegada Da classe operária Na cena política Não quer dizer Que ela não existisse antes Eu estou dizendo Na cena política E ela chega De que forma? Aí vamos Ela chega De várias formas Mas eu vou citar Um movimento Na Inglaterra Nos anos 1830 Chamado Cartismo Movimento Cartista Era uma das expressões Mais orgânicas E mais organizadas Orgânicas E organizadas Por quê? Isso aqui é importante Para a gente entender Os limites Da representação Política Hoje O que é uma coisa Orgânica? Eu tomo um gole De água E eu exerço Um processo De metabolismo Não é isso? Orgânico Tem a ver Com o caráter Vivo De um organismo Efetivo Que estabelece Trocas Organizado É estruturado É estruturado As vezes Um organismo Um órgão Político É muito estruturado Tem todo um aparato Mas ele não tem Vida orgânica Com a população Ele está Como Maria Antonieta Ou o povo Não tem pão De brioche Ou como o bispo De jundiaí Nossa São os favelados Não tem quintal Perdeu A organicidade O metabolismo A interação E depois reclama Que o povo Lhe dá as costas Ah Isso é muito atual Não é não? Muito bem O movimento Cartista Era profundamente Orgânico E organizado Ele tinha interação Ele não era Uma expressão Burocrática Ele não estava Vinculado A uma nomenclatura Movimento operário Ele era O movimento Ele era Expressão Organizada Do movimento Realmente existente Do caráter vivo Desse organismo E o movimento Cartista Assim se chamou Assim foi denominado Porque ele sintetizou Os seus pontos Principais As suas bandeiras Principais De luta Numa carta Numa carta O grande trabalho Na minha opinião Existem outros O grande trabalho De reflexão Sobre o vigor Sobre o caráter Orgânico Do cartismo Está presente No magnífico livro De Frederick Engels A situação Da classe Trabalhadora Na Inglaterra Escrito Frederick Engels E-N-G-E-L-S Que foi o grande companheiro De Karl Marx Não confundir Com Hegel Embora Marx e Engels Tenham sido discípulos De Hegel Uma coisa É uma coisa Outra coisa É outra coisa O Engels Nesse livro A situação Da classe Trabalhadora Na Inglaterra Ele que era Filho de um industrial Alemão E rompeu Com a visão De mundo De sua classe De origem O Engels Registra Na forma De texto O vigor Das lutas Econômicas Políticas Do movimento Operário Na Inglaterra No século XIX As lutas Operárias No século XIX Sempre colocaram O próprio Marx Foi autor De cartas De reivindicações Do movimento Operário Do partido Operário Alemão Por exemplo As lutas Políticas Operárias No século XIX Sempre colocaram A necessidade Do voto Do sufragio Universal Do direito De votar E de ser Votado Quando eu digo Sempre Isso não se Aplica As tendências De orientação Anarquista Porque os Anarquistas Negam A mediação Do Estado Como importante Para O movimento Operário Essa é uma concepção Anarquista Mas as outras Correntes Não Portanto Foram as lutas Sociais Do século XIX Que empurraram A limitadíssima Democracia Burguesa Para aquilo Que nós Mais ou menos Conhecemos hoje Do que eu estou falando? O direito De todos Poderem votar E de serem Votados Não caiu Do céu Inclusive Para amplas Parcelas Da população Só no século XX Por exemplo O voto Feminino Em que ano Jani Foi instituído O voto Feminino No Brasil 32 Em países Da Europa Depois disso A França 1946 Então o tal Do sufragio Universal Só incluiu O voto Feminino Tardiamente A gente tem que Recuperar Essas dinâmicas Da história Porque senão A gente vive Um bobo alegre Pensa que O mundo É o Google É o Ctrl V Ctrl C É o Facebook Tem história Por trás O movimento O movimento operário Teórico Sobre o que é Estado Sistema Vocês receberam Eu hoje resolvi Fazer essa viagem De uma outra forma O que é mediação? Você quer escrever Qual que é a sua mediação aí? Agora Nesse momento Uma caneta, né? Então isso é ferramenta É meio Não é fim É instrumental Não é objetivo A política O mandato O ato De votar E ser votado Não são fins Em si mesmo São meios Alguns fazem disso Meio de vida E alguns fazem disso Meio de vida Acrescido De uma dose De fraude De corrupção De propina De molhar a mão Atenção Eu estou construindo Com vocês A trajetória histórica Que deve ser Muito levada a sério Quanto a seguinte Ideia principal Representante Representa Representado Isso é de uma obviedade A gramática É claro que representante É aquele que atua Para fazer algo Em relação A quem lhe deu A representação Aí a gente volta A gente volta A gente volta A gente volta aos sentidos Originais De representação É claro Mas não é assim Que muitas vezes Acontece Atenção Sempre Representante Representa Representado Quais são As bases sociais De representação De um representante Quais são Os financiadores De sua campanha Agora eu dou o salto Já para o século 20 E 21 Nós vivemos Uma democracia Representativa Que é Herdeira Dessa Longa História Que eu Em pouquíssimas linhas Tentei Recuperar Aqui Nós somos Herdeiros De Ressignificações Porque vejam Já existia O parlamento Na época De Locke Mas a grande Burguesia Ressignificou O parlamento A luta política É sempre Uma luta Simbólica Também Ela não é Só luta Simbólica Ela é luta Material Ela é luta Econômica Ela é luta Por espaço Ela é luta Por poder E por causa Disso Ela é luta Simbólica Por que Que caricatura O desenho Por meio De caricaturas Sempre foi Uma ferramenta Política Por que Que o bom humor De um enfio Na época Da ditadura Era tão importante Né Por que A ironia Por que Que a literatura De cordel No nordeste Brasileiro E nordeste Não estou falando Só de região Porque a literatura De cordel Era o nordeste No sul Sudeste Beleza Nós temos Um colega Eu estou me referindo A mim A Jane Um colega Adalberto Paranhos Na UFO Que discute O trabalhismo Varguista Também por meio Da análise Da literatura De cordel Como é que Vargas Era representado Na imaginação No imaginário Na forma de ver O mundo Das classes populares Muitas vezes A literatura De cordel Essa literatura Periférica Desqualificada Que fica Nas feiras Nordestinas Pelo Brasil Junto com a carne Seca E com a farinha Não sei de que jeito Eu gosto das três coisas Da carne seca Da farinha E da literatura De cordel Porque O povo Produz Símbolos Significados Mas voltemos A trilogia Representantes Representam Representados Nós somos Herdeiros De muitos Processos De ressignificação Do poder político Por que Que aquela Disputa Política Entre anarquistas E socialistas Ou comunistas Do século XIX Ela tem Um rebatimento Atual Porque ali Se discutia Fundamentalmente Se o recurso Aos cargos Eletivos Seriam Ferramentas Meios Eu estou fazendo assim Por causa da caneta Da moça aqui Essa era a posição Dos socialistas E comunistas A política Institucional É um espaço Que comporta Mediações Para os nossos objetivos A posição Dos anarquistas Era diferente Olha A política Institucional Não é um Meio adequado Para o mesmo Fim Que nós temos Com vocês Socialistas Isso produziu Muitas coisas Produziu também Ressignificações Mas os processos Históricos São dinâmicos Eu vou sair Deste plenário Hoje Diferente Do que entrei E vocês também Não sei se para melhor Ou para pior Mas nós vamos sair Diferente Programa Escola do Legislativo Diferente Do que entrei E aí E aí E aí Tchau, tchau.